Eu fiquei muito assustado com essa notícia que acaba de chegar Uma notícia que eu acredito que muitas de vocês ainda não sabem, tá gente? Eu fico imaginando por que, né? Por que tanta maldade? Por que tanta realmente... Situações onde nós vemos os nossos famosos, aqueles artistas que nós gostamos tanto, né? Passando por situações e às vezes, né gente? Por constrangimentos e às vezes, perdem até as suas vidas, né? Por situações que envolvem aqueles que deveriam amar e adorar e querer os artistas que são os fãs, né? Mas enfim, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Eu vou trazer pra vocês agora, gente, uma notícia muito triste sobre o cantor Luan Santana, tá? Ele que a gente tem bastante tempo que não ouvia falado sobre ele Tava assim meio calado, né? Pois é, a notícia não é boa, tá? Eu vou trazer pra vocês também nesse vídeo A notícia de um homem Um homem que é amado por tantas pessoas Um homem que dedicou a sua vida à família Enfim, gente Foi morto na porta de casa E vocês vão entender porquê e quem é essa pessoa A partir de agora, nessas duas notícias Mas eu preciso pedir pra vocês se inscreverem no canal, né? Ajudar aqui o Ronaldão a chegar ao meio milhão de inscritos Estamos bem próximos e eu só tenho gratidão e felicidade no meu coração por vocês Vocês sabem que eu amo vocês Falo isso quase todos os dias Mas eu acho que é muito importante nós falarmos aquilo que nós sentimos nos nossos corações Pra aquelas pessoas que são importantes pra nós, né? E vocês são muito importantes pra mim E é por isso que eu não me canso de falar o que eu sinto por vocês Tá bem, meus amores? Bem, gente Também o link do meu Instagram Dos meus outros canais estão aí de baixo Pedir pra vocês também se inscreverem no canal de um amigo meu Um cara muito trabalhador Um cara que merece muito ser apoiado Eu vou deixar o link aí de baixo O canal se chama Notícias Aladas Porque a notícia sai em uma velocidade Vocês não têm ideia, tá? Bem, vamos então com as notícias Já já nós conversamos sobre a pessoa que morreu, né? Na porta de casa E vocês não têm ideia de quem presenciou essa morte, tá, gente? Mas primeiro vamos começar com Luan Santana Olha o que aconteceu Luan Santana, gente Após abertamente Bem, ele falou, né? Ele falou sobre a relação gay Uhum Desabafa sobre ofensas que já recebeu Nunca foi xingamento Olha o que aconteceu Bem, será que agora o Luan Santana se assumiu, gente? É isso? Vamos ver aqui Bem, Luan Santana falou abertamente sobre comentários a respeito da sua sexuali Né? Luan Santana começou a fazer sucesso bem novinho E com isso passou a enfrentar o lado bom e o lado ruim da fama Um dos assuntos mais polêmicos da vida do cantor é a sua sexual Rumores de que o sertanejo seria gay Normal É o que mais tem por aí E todo mundo tem que ser feliz do jeito que nasceu e quer ser assim Então vamos respeitar, né, gente? Sempre rondaram a vida e carreira Mesmo quando estavam namorando, né? Influenciadora Jade Magalhães Que não diz nada, né? O que tem de homem casado aí? Hum, hum, hum Antes que as paredes falassem, né, gente? Em recente entrevista para o colunista Léo Dias Luan Santana falou abertamente sobre a relação gay E destacou que isso nunca foi problema pra ele Em outro momento, o cantor foi questionado sobre as ofensas que já recebeu nas redes sociais Envolvendo a sua sexual, né? Hum, liaridade, né? Luan desafafou, né? E aproveitou pra criticar quem tem esse tipo de atitude E falta de empatia Cara, pra mim, chamar alguém de gay nunca foi um xingamento Desde quando eu me entendo por gente, né? É assim Eu acho que o hater, ele não é muito inteligente Eu já notei Ele é meio burrinho, né? O hater Disparou o cantor Se referindo aos internautas que mandam mensagens, né? Essas Eu não sei porque as pessoas perdem tempo, né? Em tentar humilhar, diminuir os outros, né? Ele vai no óbvio, né? A primeira opção Tipo assim É o cara bonito que tá fazendo sucesso O que eu vou chamar ele pra ele ficar machucado, né? A primeira coisa que vem na cabeça é Eu vou chamar ele de gay Vou estar sendo muito gênio, né? Gênio Eu não ligo muito pros haters, tá? Não me aprofundo muito nesses comentários Concluiu o Luan Santana E ele tá mais aqui certo, né, gente? Eu faria a mesma coisa Pode me xingar Pode me chamar do que quiser Eu tô feliz da vida Eu sou o homem mais feliz do mundo Pra ser sincero com vocês, né? E eu acredito que o Luan Santana também Com todo o sucesso que ele já alcançou Deve ser também um cara muito feliz E se ele gosta de homem ou não gosta, gente? E daí? Não muda nada nas nossas vidas Homem é morto com oito tiros Ao atender portão de casa Em Porteirinha Já Nilson Fernandes de Souza De 39 anos Chegou a correr E caiu perto da porta da cozinha Filha Estava na casa E se escondeu no quarto Bem, o homem de 39 anos Foi morto com vários Tiros, infelizmente, né, gente? Dentro de sua própria casa Em Porteirinha No norte de Minas Na noite do último domingo, tá? Segundo a polícia militar A filha da vítima contou Que ele foi surpreendido Por vários Ao atender um chamado No portão da residência Já Nilson Fernandes de Souza Chegou a correr E caiu perto do Da porta da cozinha Ele foi atingido, né, gente? Com oito, né? Que eu já falei pra vocês Os disparos E foi no peito Na cabeça Nas costas Enfim Morreu no local A filha também relatou Que correu E se escondeu no quarto No momento do crime Ela não conseguiu Identificar Quem fez, né, isso E a polícia faz rastreamento Já há alguns dias Na região Não encontrou ninguém ainda, né? O cara deve ter desaparecido No meio do mato A perícia foi acionada No local, né? E também A polícia civil Informou Essa semana Alguns dias depois Que vai instaurar Um inquérito Para investigar o caso A motivação do crime Não foi esclarecida Gente, crimes assim Nunca são esclarecidos Somente no interior, né? Eles têm mais coisas Pra se preocupar Mas infelizmente É um pai de família, né? Uma filha Jovem ainda Que ficou sem o seu pai Que vai ter que crescer agora Né? Ter que lutar sozinha E isso realmente É o que mais me deixa triste Se ele foi morto Nós não sabemos porquê Mas qual motivo teria, né? Alguém chegar assim Na porta da casa De outra pessoa Né? Será que foi encomendado? Né? O negócio tá meio estranho Né, meninas e meninas? Quero que vocês deixem aí Nos comentários O que vocês acham Que pode ter acontecido? Né? E a tristeza de uma filha Que vai ter que agora Enfrentar o mundo Sem o seu pai Né? E sobre também, gente O Luan Santana, né? O que eu posso falar Sobre o Luan Santana? Eu acho que Em pleno 2022 Né? Nós temos tantas coisas Pra nos preocupar, né? Além de saber Se o cara é gay Se ele não é Se ele sai com José Ou com Maria, né? Eu acho que o mais importante Agora É nós realmente Termos Deus Nos nossos corações Pra que um milagre Aconteça no nosso país Pra que nós possamos Sair desse buraco Que nós nos encontramos Agora Com 15 milhões De pessoas passando fome Com 20 milhões De desempregados Com mais de 600 mil Brasileiros mortos Com essa doença Que continua matando Né? Tem tanta coisa Pra gente se preocupar Não é isso, meus amores? Vocês sabem O amor que eu tenho Com vocês Espero que vocês Tenham um excelente Final de semana Obrigado por acompanhar O vídeo até aqui E hoje ainda Tem mais vídeos, tá? Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Fiquem com Deus E, gente Em breve Estão indo no Brasil, tá? Quero conhecer alguns de vocês E quero principalmente Continuar realizando Os meus sonhos, né? Vou estar em vários programas De televisão Enfim, vai ser O melhor ano da minha vida Eu acredito Até daqui a pouquinho